E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, como vocês podem ver É o novo TWRP Na sua versão 3.6.0 Ok? E basicamente galera, essa nova atualização Do TWRP traz importantes Correções aqui diretamente Não apenas para o nosso Android 12 Mas também aí, correções de incapitação Para diversos dispositivos e obviamente galera Várias outras correções aí Sobre o capô diretamente Dentro do nosso recovery O TWRP 3.6 foi até agora O que mais corrigiu bugs aí Que aconteciam nos nossos TWRPs Para diversos celulares E principalmente galera, ele corrigiu problemas aí Que já existiam faz tempo Dentro da source da Team Win Ok? Primeira delas galera Começando aqui com a equipação geral Do nosso Android 11 Até então galera, o suporte pro TWRP Para o Android 11 não era assim Totalmente oficial Mas ele sim suportava o Android 11 Para a gente estar instalando aí As ROMs do nosso Android 11 Só que agora galera, utilizando essa versão 3.6 Não apenas o suporte ao Android 11 foi aprimorado Mas também aí toda a encriptação do Android 11 Foi melhorada com esse TWRP 3.6 E principalmente galera, várias outras funções Como por exemplo, a instalação de ROMs AB E principalmente, quer dizer, os sistemas AB E principalmente aí os sistemas com partição dinâmica Que aqui o nosso Poco X3 Pro E o nosso Poco X3 NFC usam Foram também melhorados Além, é claro, também de várias outras adições aí Que eles conseguiram fazer E principalmente galera, o suporte às ROMs Do Android 12 Totalmente ignorando aquele arquivo do storage.xml Que o TWRP 3.5 e outras versões Simplesmente não conseguiam dar boot Agora galera, no TWRP 3.6.0 Você não vai ter mais aquele problema com o recovery Dentro do seu Android 12 Então é pra isso aqui que eu trouxe Dois dos principais celulares aqui Que eu venho cobrindo as ROMs do Android 12 com eles Sendo aqui o nosso Poco Phone F1 Que inclusive está rodando uma ROM do nosso Android 12 A Ancient OS versão 6.1 E aqui também galera, eu tenho o meu Poco X3 Pro Que também está rodando a build da Ancient OS 6.1 Bom, basicamente galera Essas builds aqui já vem com esse recovery corrigido Sem aquele arquivo do storage.xml Que você antes precisava excluir Dentro da sua pasta system do seu Android Mas basicamente galera Agora a gente não vai ter mais que se preocupar Com esse tipo de arquivo Por conta do nosso TWRP 3.6 Bom, e pra você atualizar galera Vão ter aí pelo menos três formas diferentes Ou pelo menos quatro formas diferentes Pra você estar atualizando Eu vou demonstrar aqui uma delas Que seria a gente atualizar A partir do recovery que a gente já tem instalado Dentro do nosso celular Por exemplo, eu vou estar demonstrando Como a gente vai instalar A atualização a partir de um próprio TWRP Diretamente como aqui no nosso Poco X3 Pro Ou então diretamente do Orange Fox Como aqui eu tenho no meu Pocophone F1 Mas a gente também vai ter aí a instalação padrão dele Que é só você flashear aí Diretamente pela instalação do ADB dentro do seu PC Ou então você utilizar aí o Bugjacker Pra estar atualizando o seu TWRP E pra essas duas outras formas de instalação Eu vou estar deixando aqui No link da descrição Um vídeo completo de como você vai atualizar Ou instalar o TWRP Pelo Bugjacker Utilizando aqui um celular secundário Pra você instalar diretamente no seu celular primário E também galera A instalação completa De como você vai fazer o root E instalar o TWRP Dentro do seu celular Pela primeira vez, ok? Mas bora aí fazer a atualização Primeiro começando aqui A atualização de TWRP Pra TWRP, ok? Eu já tenho aqui o TWRP 3.6 Vocês vão baixar aqui diretamente No link da descrição Para o seu dispositivo específico Como vocês podem ver aqui galera O meu é o TWRP 3.6.0 11-0 VAYU.IMG VAYU aqui sendo o codinome Do meu Poco X3 Pro Basicamente a mesma coisa aqui É para o nosso Pocophone F1 Com aqui o codinome sendo o Beryllium Diretamente aqui para o nosso Pocophone F1 Você vai baixar o TWRP específico Diretamente para o seu dispositivo Aqui do link da descrição E vai passar aí para alguma pasta Ou então algum armazenamento Que você identifique ele De uma forma mais rápido O meu caso aqui galera Ele vai estar dentro da minha memória interna Diretamente aqui Sem estar dentro de pasta nenhuma, ok? Ele vai estar aqui Só existindo dentro da minha pasta Do main storage Basicamente galera Depois disso Basta a gente vir aqui E abrir o nosso Magisk Deixa eu ver aqui Se eu consigo encontrar o meu Magisk E depois disso galera A gente clica aqui Nessa setinha de reinício E vir aqui em reiniciar Em modo recovery Basicamente galera Se você não conseguir fazer isso É só você apertar aí Os seus botões padrões aí Para você iniciar no modo recovery Que você já deve conseguir Reiniciar o seu dispositivo No modo recovery Original do seu celular Como vocês podem ver galera Eu já estou utilizando aqui Uma versão não oficial Do TWRP 3.6 Diretamente no meu Pocophone X3 Mas basicamente galera Agora a gente vai instalar A versão oficial E tudo que você precisa fazer É só você clicar aqui em cima Na guia do install Depois você vir aqui embaixo No install image E aí galera Você seleciona aqui O select storage Como eu disse O meu vai estar aqui Nessa partezinha do internal storage Que seria o meu armazenamento Interno principal E depois disso galera A gente dá um ok E aí depois disso É só você procurar aqui Pelo arquivo .img Que a gente já achou Ok Se você não achar Clica aqui de novo Nessa partezinha Vem aqui em install image novamente E aí galera Como vocês podem ver Já está aqui O nosso TWRP 3.6.0 Aí é só a gente selecionar Aqui em cima dele Você vai instalar aqui Ele como modo recovery Você seleciona aqui Esse arquivo do recovery E depois disso Você dá um swap Confirm flash Aguarda ele instalar O seu TWRP Depois disso galera Como vocês podem ver Image flash completed É só a gente apertar o botão home Vim aqui agora em reboot E agora sim Em recovery E aí galera Vocês já vão ver O seu TWRP 3.6 em ação E prontinho TWRP instalado com sucesso Basicamente galera É fácil assim né Como vocês puderam ver A instalação Ou pelo menos A atualização de TWRP É bem fácil de você fazer Diretamente no seu dispositivo Agora se você Assim como o meu Pocophone F1 Tiver aí o recovery Orange Fox Ou qualquer outro recovery Que não seja o seu próprio TWRP É muito simples também A instalação Ok Você vai fazer a mesma coisa Baixar aqui do link da descrição O TWRP específico Para o seu celular E passar aqui ele diretamente Para o seu cartão de memória Então a sua memória interna E aí galera Você vem aqui Novamente dentro do seu Magisk E reinicia Diretamente O seu modo recovery Como eu disse Se você não tiver O Magisk instalado Dentro do seu celular Basta você clicar aqui Pelas suas teclinhas Sendo aí o botão Power O botão de volume para cima Então de volume para baixo E aí você inicia Dentro do seu recovery TWRP Ou então dentro do seu Orange Fox Como aqui eu vou ensinar Ok Mas a instalação No Orange Fox É bem mais fácil né galera Porque ele não precisa Ficar selecionando Entre instalar zips Ou então instalar imagens Basta você simplesmente Descer aqui Até a partezinha Onde você Baixou o seu arquivo No caso Se você tiver que pesquisar Você clica aqui Nessa setinha Aqui desse canto E aí galera Basta você pesquisar Entre os seus armazenamentos Mas como eu disse O meu vai estar aqui No meu internal storage E aí galera É só a gente deslizar Aqui até embaixo E a gente já vai ver O nosso arquivo .img Diretamente por aqui Basta a gente selecionar Em cima dele A gente vai selecionar Aqui como recovery E depois disso A gente dá um swap To install image Ele já vai terminar De instalar E como vocês podem ver Galera Aqui mesmo a gente Já vai ter A própria opção De reiniciar No nosso modo recovery Como vocês podem ver Reboot do recovery E aí é só a gente Clicar em cima dela E aguardar O nosso dispositivo Reiniciar Já com o nosso TWRP 3.6 instalado E prontinho galera TWRP instalado E atualizado Com sucesso Como vocês podem ver Aqui TWRP Team Win Recover Project Na sua versão 3.6.0 Underline 9-0 Ok Então como vocês podem ver Galera A atualização Foi feita Com sucesso Basta você vir aqui E instalar Suas sons De Android 12 Ou simplesmente Atualizar O seu TWRP Para você ter um suporte Maior A encriptação E também Há várias outras Funçõezinhas Que só o seu TWRP Pode te proporcionar Basicamente É essa daqui A instalação Bem facinha Do seu TWRP E a atualização Do seu TWRP Diretamente Pelo seu celular Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu gostei Aqui embaixo Inscreva o canal Aqui embaixo Também Para mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esses vídeos Favoritos Liga o sininho Para não perder Mais um vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau tchau